Máfia dos baixos, é tri-ser-nóis Ela quer pedir na condição, ela ouvir a ciação Na roda da canchoça, capirão e essa rebaia Movimenta, 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 já nega, pirão e a movimenta Movimenta, só na posição Fode, 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 sem camisinha Fode, 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 sem camisinha Fode, 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 sem camisinha Ô mulher do catarrada, vem de quatro que eu te estoura Aproveita vem por cima que minha pica tá no olho Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Aproveita vem por cima que minha pica tá no olho Não se assuste, só deixa o bom Não se assuste, só deixa o bom Ela quer pedir na condição E a novia se assanha Na onda da caixa, só capiróia se arrenda movimenta, movimenta movimenta, já nem capiróia movimenta, movimenta só na posição movimenta, movimenta movimenta, já nem capiróia Fode, 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 sem camisinha Não vem nada ver carro, não vem nada ver carro, fode, 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 se vale, sem camisinha Ô mulher tu tá tarada, vem de quatro que eu te espero Aproveita vem por cima que minha pica tá no ralo Eu boto, 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 eu boto Aproveita vem por cima que minha pica tá no ralo Música 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 Máfia dos baixos Música 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 Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Meu amor, minha querida Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Meu amor, minha querida Fico à procura de um amor Que espero um dia encontrar Alguém que pense como eu E tem amor para me dar Como é difícil de encontrar O amor que eu quero para mim E passa o tempo eu continuo A esperar pensando assim Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Meu amor, minha querida No baile que eu sou Tô como uma orientação Ocupado e acobado Estou sempre convidando Vem a casa, eu já corro Com a brinda dançar E o show bem gelado Nosso baile começar Vem a casa, eu já corro Com a brinda dançar E o show bem gelado Nosso baile começar É os guris da máfia dos baixos Nossa festa a conhecer Nunca mais vai esquecer Do baile tradicional Tem convido pra chegar Nossa festa a conhecer Nunca mais vai esquecer Do baile tradicional No baile que eu sou Tô como uma orientação No baile que eu sou Todo mundo vai dançando Nosso baile que eu sou Tô como uma orientação Vem a casa, eu já corro Com a brinda dançar E o show bem gelado Nosso baile começar Todo mundo deverá Uma festa tradicional Tem a cor e a linguiça Pra quem anda meio mal Tem convido pra chegar Nossa festa a conhecer Nunca mais vai esquecer Do baile tradicional Tem convido pra chegar Nossa festa a conhecer Nunca mais vai esquecer Do baile tradicional DJ Gabriel RGS Venâncio Aires Rio Grande do Sul No baile de show Todo mundo vai dançando O compado e a comada Estou sempre dominando Vem a casa da conta Com a brinda dançar E o show bem gelado Nosso baile começar Vem a casa da conta Com a brinda dançar E o show bem gelado Nosso baile começar Todo mundo deverá Uma festa tradicional Tem a cor e a linguiça Pra quem anda meio mal Tem convido pra chegar Nossa festa a conhecer Nunca mais vai esquecer De um baile tradicional Tem convido pra chegar Nossa festa a conhecer Nunca mais vai esquecer De um baile tradicional Com sinva no chão Não se calare Tem convido pra chegar Nosso baile também MÁPIA DOS BAIXOS É TRE-SER-NÓIS MÁPIA DOS BAIXOS 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 MÁPIA DOS MÁPIA DOS BAIXOS 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 Viva a derrubar 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 Jor, 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 jor Jor, jor, jor Jor, jor, jor Jor, jor, jor Bailaria, moi Máfia dos baixos, é tri-ser-nóis 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 É os guri da Máfia dos baixos Máfia dos baixos, é tri-ser-nóis 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 É os guris da Máfia dos Baixos. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Máfia dos Baixos. É tri-ser-nós. Eu vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim. Vou parar pela raviola. Assim, assim. Vou trazer você pra mim. Vou sim, vou sim. Eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão. Então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão. Então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão. B.J. Gabriel RGS. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Vou passar cerol na mão. Assim, assim. Vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim. Vou parar pela raviola. Assim, assim. Vou trazer você pra mim. Vou sim, vou sim. Eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão. Então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão. Então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Que dançar? PJ Gabriel ARGS Empina vai se movimenta, empina vai se movimenta Mais uma do canal que eu preparei pra elas Meninas assanhadas, empina vai se movimenta Mais uma do canal que eu preparei pra elas Meninas assanhadas, empina vai se movimenta Quero ver se tu aguenta, tá? Empina vai se movimenta, empina vai se movimenta Empina, vai, se movimenta Louca, louquinha, tá louquinha Tô empinadinha, safadinha, dá uma sentadinha Tá soltinha, você tá doidinha Que isso, amor? Louca, louquinha, que isso, empinadinha Que isso, agachadinha, que isso? Tá soltinha, tá soltinha, então vem Tá louquinha, tá louquinha Que isso, tá louquinha É os guri da máfia dos baixos E a nossa fantasia vai entrar na dança É o desafio do amor chegar Quero é mais ficar, melhor é ser criança É a nossa fantasia, tipo se fosse tudo isso? É a nossa fantasia do dia E a nossa fantasia do dia Eu não consigo, sei o que eu sou, não vou сказать Eu não consigo, sei o que eu tenho É a nossa fantasia do dia A carruagem vai seguir, viagem, treinada, fria, repete passagem Na direção do amor que eu preciso, do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar no mundo de magia, onde a fantasia vai entrar pra dançar E o caminho do amor chegar, quero é mais tocar, eu quero ser criança DJ Gabriel RGS A carruagem vai seguir, viagem, treinada, fria, repete passagem A carruagem vai seguir, viagem, treinada, fria, repete passagem A carruagem vai seguir, viagem, treinada, fria, repete passagem Vai nos levar no mundo de magia, onde a fantasia vai entrar pra dançar E o caminho do amor chegar, quero é mais tocar, eu quero ser criança A carruagem vai seguir, viagem, treinada, fria, repete passagem A carruagem vai seguir, viagem, treinada, fria, repete passagem A carruagem vai seguir, viagem, treinada, fria, repete passagem Tchau, tchau. 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 E aí